Música Alô moçada, aqui é a Bruna Viola e eu tô aqui no Liga TFA pra contar um pouquinho pra vocês sobre a preparação do meu DVD Música A preparação do meu primeiro DVD tá muito bacana, graças a Deus O repertório já tá pronto foi escolhido com muito carinho Tô tudo meio cincado juntamente com o cenário com o figurino também Aí eu quero ver Aí eu quero ver Quando a saudade bater Pra te derrubar Pra quem vai correr, pra quem vai ligar O que a gente procura trazer é Sempre procurei trazer na Viola Caipira Resgatar a música raiz mas dar uma roupagem nova pra ela pra poder atingir esse público jovem que é a moçada de hoje em dia que é coisa animada, música animada então eu trago essa música raiz com uma pegada mais jovem com uma roupagem mais a personalidade universitária Aí eu quero ver Aí eu quero ver Quando a saudade bater Pra te derrubar, pra quem vai correr, pra quem vai ligar E participação mais que especial no meu DVD dos amigos César Menotti e Fabiano Eles participaram da música Se Você Voltar no meu primeiro disco, Sem Fronteiras e graças a Deus no ano de 2015 foi uma das mais tocadas nas rádios pelo Brasil e eles vão marcar a presença no DVD fazendo essa moda também um grande presente aí deles pra mim Se você voltar A gente vai levar nossa vidinha boa Cuidar da plantação e pescar de canoa Uma das modas que eu vou regravar no DVD é uma música que eu gosto demais e é o estilo preferido meu que é o Pagode de Viola o meu forte é o Pagodão do Saldoso Tinha um Carreiro Uma dessas músicas que eu coloquei uma roupagem nova e ela não é muito antiga é um Pagode novo de uma dupla mais recente e eu vou fazer um pedacinho dela aqui pra vocês no ponteio da viola Fiz esse Pagode novo só pra mostrar meu valor e dizer algumas coisas que um dia alguém me contou é um ditado muito certo já dizia meu avô na boca de quem não presta o que é bom não tem valor E aí moçada, gostaram do vídeo? Inscrevam-se aí no canal Liga TFA, curtam, compartilhem com seus amigos todos os vídeos, tá bom? Beijão da Bruna Viola Aprecie com moderação e aí